Olá Youtube, bem vindos ao meu canal, eu sou o Luís e no vídeo de hoje vou vos ensinar a clonar a vossa instalação de Batocera para um disco maior ou para uma pendrive, uma flash drive com mais capacidade, ok? Portanto, eu tenho ali aquela pendrive de 64GB com Batocera instalado e eu pensava que 64GB ia ser suficiente e no instante ficou cheia e portanto quero lá meter mais ROMs e não consigo. Portanto, comprei esta pen de 128GB e vou fazer aqui o procedimento, ok? Como podem ver aqui, a pen tem 128GB e a anterior tem 64GB. Muito importante aqui, eu não reparei quando comprei esta é de 2.0 de velocidade e é extremamente lenta. Portanto, aqui para o tutorial vai servir, mas recomendo que se fizerem algo deste género, comprem uma pendrive USB 3.0, ok? Portanto, já temos aqui as duas pendrives, isto pode ser feito em macOS, em Windows ou em Linux, porque este programa que nós vamos usar, o Balena Hatcher, corre em qualquer uma delas, ok? Portanto, nós vamos escolher aqui a opção de clonar e escolhemos o disco mais pequeno para o disco maior e portanto, depois é só clicar em Start e ele vai começar a fazer todo o processo. Atenção que o vídeo aqui vai estar acelerado, obviamente, com os truques de edição, mas este processo com esta pendrive demora muito tempo. Portanto, o que isto está a fazer é criar uma cópia exata da minha instalação de Bato ou Cera, uma vez que eu não queria fazer a instalação toda outra vez. Já tenho ali aquilo bem configurado, já com as capas dos jogos, etc. E portanto, ia perder outra vez muito tempo a pôr as BIOS, pôr essas coisas todas. E então a ideia é fazer uma cópia exata. O que é que acontece? Quando copiamos, quando clonamos a nossa instalação de Bato ou Cera, eu aqui neste caso já estou a dar arranque na BIOS do meu computador, portanto, eu carreguei F12 neste computador, que é um Lenovo, para arrancar pela pen que acabámos de clonar, e como podem ver, é a pen de 128GB e já tem ali 6300 jogos. O que é que acontece? Eu estava a dizer que quando clonamos, ele faz exatamente uma cópia igual. O que quer dizer que, apesar desta pendrive ser de 128GB, ela vai, para o Bato ou Cera, ela vai continuar a ter 64GB. Ok? Se nós formos aqui ver, ela diz que está a ser usada 99%, porque é exatamente a mesma situação da flash drive original, da pendrive de 64GB. O que quer dizer que, para irmos buscar a parte do espaço que não foi utilizada, vamos ter que fazer mais uma operação. Ou seja, temos que ir mexer na partição que não está a ser usada e fazer com que ela possa ser usada na sua totalidade. Isto, primeira operação, clonamos, arrancamos no computador e estava tudo a funcionar em grande. Agora, a próxima operação pode ser feita em Linux ou em qualquer computador, em Mac ou em Linux. Mas há uma operação aqui que eu vou mostrar, que é usando esta aplicação, o G-Ported, que é para gerir partições, entre elas partições de Linux. E aqui ele deu-me logo um aviso que havia uma parte da minha pendrive que não estava a ser usada, como vocês estão aqui a ver, ali aquela parte cinzenta diz que não está alocada. Portanto, se eu quisesse fazer a operação aqui, era simplesmente contra isto, alocar, arrastar ali aquela para o lado e dava-lhe OK, e o Linux ia fazer tudo sozinho. Mas não é isso que queremos fazer, porque nem toda a gente tem acesso a ter a Linux, não tem Linux instalado no computador, não tem o G-Ported, e portanto, o que temos que fazer é aceder aqui a um fecheiro, que eu já vou abrir, em qualquer editor de texto, portanto, estão aqui a ver, procurar esta linha aqui e tirar o cardinal, ok? Quando tiramos o cardinal, estamos a fazer com que, a próxima vez que fizermos restart, que fizermos arrancar o Batocera no vosso computador, portanto, eu estou a abrir outra vez o fecheiro, para me certificar que, efetivamente, eu tirei o cardinal e gravei o fecheiro assim, ok? Portanto, estava eu a dizer que, da próxima vez que eu fizer boot à Flash Drive do Batocera no meu computador, ele vai detectar esta linha de código, que passou a estar ativa, ele próprio vai fazer esta operação de alocar o espaço da Flash Drive, que neste momento não está a ser utilizado, portanto, e vai ficar pronta com todo o espaço disponível, e então, desta forma, eu já posso colocar lá mais jogos, ok? Portanto, eu estou outra vez a dar arranque, vou escolher a minha pen da Philips, que é quando tem o Batocera, e como estão a ver, ele agora já detectou, já está a fazer o processo sozinho, já estão ali, e os primeiros passos todos sucederam, ali do lado direito, a dizer sucesso, 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 e depois fica aqui a barra azul, isto demora um bocado, obviamente o vídeo aqui está acelerado, e depois, do nada, ele faz restart, ele apaga, a barra nem chegou ao fim, eu vou fazer aqui a F12 outra vez, para escolher aqui a minha USB, Flash Drive, e agora, depois dele fazer, se tudo tiver corrido bem, eu posso garantir que correu, porque já fiz o vídeo, e estou simplesmente a dobrar esta parte em áudio, portanto, este é o meu canal, para quem ainda não conhece, e ainda não é subscritor, ah, este é o meu canal em inglês, eu tenho um em português, se falas em português, é a keyboardatech.pt, Ok, era só para dizer que tenho um vídeo sobre o Batocera, sobre a instalação, desde o princípio ao fim, ok, se queres instalar a Batocera, não sabes como é que funciona, onde é que pões as bios, etc, tudo isso, a instalação, desde o princípio até ao fim, é aquele vídeo, ok, eu vou deixar link na descrição deste vídeo, se preferirem em inglês, também tenho outro canal, mas, se estão a ver este vídeo em português, certamente falam português, e percebem melhor português. Portanto, aqui estão a ver que eu tenho todos os jogos, está tudo a funcionar perfeitamente, mas, se formos ver agora, o espaço, que há pouco era 99% utilizado, agora vai dar que temos espaço livre, portanto, uma vez que já fez a operação, e esta flash drive de 128GB, já está a ser utilizada na totalidade, e eu já vou ter espaço para meter para cá, mais ROMs, mais jogos, estão ali a ver, estão ali a ver, 45% do disco usado, tudo o resto está livre, ok, portanto, ótimo, isto funciona para pendrives, ou para discos rígidos, se tiverem um disco rígido externo, que queiram clonar, desde outro disco mais pequeno para um maior, este é o processo, funciona maravilha, pá, pessoal, não se esqueçam, se gostaram do vídeo, se isto vos ajudou, deixarei o vosso like, ajude imenso o canal, e motiva-me a fazer mais vídeos, se gostam deste tipo de vídeos de retro gaming, devo dizer que vou fazer aí mais um, sobre retro pi, retro pi não, RGB pi, que é isto, mas em Raspberry Pi, ok, um abraço, até ao próximo vídeo.